Um mundo cada vez mais conectado exige também maior segurança no ambiente virtual. Para garantir essa proteção, o Ministério da Defesa conduz até a próxima quinta-feira o maior exercício de proteção cibernética do Hemisfério Sul. De um lado, simulações de ataques cibernéticos e de outro, tentativas de defesa. Especialistas realizam nesta semana diversas ações para testar e garantir a segurança cibernética no país. É muito importante para qualquer país, para qualquer organização, poder contar com ferramentas, sistemas e segurança de informação. As simulações fazem parte do exercício Guardião Cibernético 3.0, evento que começou nesta terça-feira no Comando Militar do Sudeste em São Paulo e também em Brasília. O objetivo é garantir segurança e proteção cibernética, especialmente a setores prioritários, como de energia, financeiro, transporte e de telecomunicações. Ao todo, participam representantes de 70 organizações de diferentes setores, de órgãos públicos e privados. Aqui em São Paulo, o evento é voltado exclusivamente a empresas de telecomunicações. A gente, a cada ano, enxerga oportunidades para melhorar a segurança nos serviços de telecomunicações, pensando também no consumidor. A abertura em São Paulo contou também com a participação do ministro da Defesa, Braga Neto. Não existe sistema 100% seguro. Para contextualizar, desde o início do ano, nós tivemos no Brasil um aumento de 92% no volume de incidentes, no sequestro de dados, ocupando a sétima posição normal. Então, esse exercício, ele reverte de importância fundamental, não só para a defesa, mas, particularmente, para a infraestrutura crítica do país.